Parabéns Caruaru, pelos seus 164 anos de desenvolvimento, muita história, para comemorar e agradecer a Deus por sua proteção e bênção. Todas as homenagens neste aniversário são especiais para cada caruaruense, que faz a nossa amada Caruaru prosperar com seu trabalho e amor. São os sinceros votos do vereador irmão Ronaldo. Vereador irmão Ronaldo trabalhando por nossa amada Caruaru. Caruaru, 164 anos.